Olá, começamos hoje mais um A LESP Conecta. E hoje para conversar com a gente, eu trouxe aqui o Cleiton Lima. Ele que agora é secretário junto da Secretaria de Cultura e Esporte da cidade de Itanhaém. Tudo bem, Cleiton? Seja bem-vindo aí à nossa conversa de hoje. Olá, tudo bem? É sempre um prazer falar com vocês. Tá certo, Cleiton. Vamos começar falando um pouquinho aí da sua trajetória, né? Você que já foi técnico da Seleção Brasileira de Cultura e Feminino, também já foi assessor especial no Ministério da Cidadania e também trabalhou na Diretoria de Cultura e Futebol Profissional na Secretaria de Esporte, não é mesmo? Exato, é. Na verdade, a minha vida sempre teve uma carreira mais voltada para o campo, né? Para a ponta mesmo, como treinador de futebol e reconhecimento através, principalmente no trabalho feito junto ao futebol feminino, primeiramente no Santos, depois com a Seleção Brasileira, depois eu migrei para o futebol masculino também, onde passei por diversos clubes como treinador. e, de repente, eu recebi um convite para ser assessor do futebol no governo federal. Então, foi um momento, assim, muito histórico para mim, porque eu jamais havia acabado isso, eu jamais havia imaginado que isso pudesse acontecer e poder contribuir também como um gestor público para o esporte em geral, no meu caso, no governo federal mais específico, no futebol. e isso me credenciou aí nesse período, principalmente, à frente desse trabalho no governo federal, para que agora pudesse assumir a secretaria aqui de esportes do município de Itanhaém. É uma... a gente vê que é uma trajetória, na verdade, que Deus que dirigiu mesmo. Eu não tenho como explicar de outra maneira. E esse seu trabalho que você fez no governo federal, o que você destaca? O que você conseguiu trazer de ações que destacam aí também, até chegar ao ponto de você continuar ainda trabalhando numa vida pública, agora ser convidado também, né, para ser secretário adjunto aí na Secretaria de Cultura e Esporte de Itanhaém? O que você acha que fez com que você tivesse aí esse sucesso também na vida política? Então, na verdade, como a minha carreira foi sempre pautada no campo, eu tenho uma visão bem técnica, né, bem específica daquilo que o esporte necessita, as carências, as angústias, as dificuldades que o esporte brasileiro enfrenta no seu dia a dia, seja na base, no desenvolvimento, no alto rendimento ou como lazer mesmo, né? Então, essa foi a maneira como, tendo uma visão, uma ótica mais clínica, mais endoscópica, eu acredito que tenha sido isso que tenha me acreditado nessa condição de poder ser um gestor público e trazer alternativas. No governo federal, é claro, a gente tem uma equipe lá, né, tínhamos uma equipe, eu era parte dessa equipe, o nosso trabalho era mais voltado para o futebol, porque eu estava atuando na Secretaria Nacional do Futebol, como um assessor do futebol para o governo federal. Então, as nossas ações foram ações que tiveram sucesso, né? A gente desenvolveu alguns projetos, como o projeto Integra Brasil, o projeto Academia e Futebol, um projeto chamado Seleções do Futuro, que é justamente onde é o carro-chefe da Secretaria, que atinge mais de, acredito hoje, mais de 15 mil crianças, entre meninas e meninos de 7 a 16 anos, num contraturno escolar, oferecendo um trabalho voltado todo para uma metodologia do futebol, com organização, com disciplina, mas, claro, sempre buscando a formação do cidadão, até porque, nesse momento, não existe mais o Ministério do Esporte, ele é acoplado, ele está debaixo do guarda-chuva do Ministério da Cidadania. Então, a ênfase, claro, é sempre formar o cidadão, principalmente num momento tão difícil que a humanidade atravessa, onde os princípios e os valores estão sendo cada vez mais desgastados, ou não tem uma origem mais familiar, como em tempos remotos, mas a gente, através do esporte, ainda consegue resgatar, principalmente, esses valores. Eu sempre, Pautu, tenho como conceito que o esporte é a grande ferramenta de auxílio nesse processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser humano. Então, através desses trabalhos, junto à Secretaria Nacional de Futebol, acabaram me dando a condição, hoje, de estar aqui à frente do município, liderando o trabalho também do esporte na cidade. Quer dizer, o seu trabalho aí com o esporte sempre foi um trabalho social que você levou para crianças carentes também, enquanto você estava lá no governo federal. E o que você pretende trazer também para a comunidade carente e para toda a população de Itanhaém? O que você pretende? Quais são as suas ações em mente? É, acho importante, assim, fazer uma colocação, Thay, que a gente fez um detector, a princípio, um trabalho voltado em quatro pilares, né? O pilar é justamente esse social, que é a base, que é o mais importante, isso precisa ser feito de uma maneira bem engajada, com bastante comprometimento. e isso, o trabalho que já é desenvolvido aqui na prefeitura de Itanhaém, através do projeto Aqui Tem Esportes, ele está sendo muito bem efetuado dentro dessa base, desses princípios iniciais. O segundo ponto é um ponto exatamente nesse desenvolvimento, onde sai um pouquinho do trabalho social e entra também um trabalho de desenvolvimento para aquela criança que já tem, já foi detectado ali uma vontade de ter no esporte o seu grande, não só lazer, mas o seu grande objetivo ali de vida, onde ela passa realmente por um processo de desenvolvimento de treinamento, com o olho até um pouquinho mais clínico. Nesse processo, a gente chama do agente salvador, né? Eu coloco o esporte como agente salvador. O primeiro, a base, é o agente de transformação e o segundo, o agente salvador. Por quê? Muitas vezes, o adolescente ali, nesse momento que ele está voltado, linkado no esporte, nesse desenvolvimento efetivo esportivo, ele não dá brecha para que outras vulnerabilidades ou outras situações na nossa, no nosso país, o atraia, né? Por exemplo, as drogas, a prostituição, a criminalidade. Quando o atleta, ele está dentro dessa base, avicerçada do agente transformador, vem de encontro o agente salvador, que é esse desenvolvimento na área esportiva, que o tira dessa vulnerabilidade social. O terceiro ponto é o agente provedor, né? Que daí é um nível já mais competitivo, que a gente acredita que a gente possa também oportunizar através do município, fazendo com que o atleta possa alcançar sonhos, possa desenvolver, ter na sua plenitude esse desenvolvimento e buscar o esporte como agente provedor no competitivo, no alto rendimento, através de competições regionais, estaduais e até internacionais, quem sabe, nacionais e internacionais, através de uma base iniciada lá atrás. E por último, o pilar é o pilar do esporte como lazer mesmo, né? Para a terceira idade, para aquele que só quer aproveitar para fazer a sua atividade física no seu desenvolvimento da saúde, do bem-estar, da autoestima. Então, são esses quatro pilares que a gente vai desenvolver junto a essa experiência que eu adquiri no governo federal, que muitas vezes tinha essa pauta nos trabalhos sociais, médio, alto rendimento e de lazer, é trazer essa alternativa justamente para o município que tem e que respira esporte. Tem aí uma cidade que respira esporte pelas praias que tem, pelo clima que tem, pelas pessoas que gostam, que a gente percebe estão sempre buscando movimento, atividades físicas e a gente tem que otimizar isso e aproveitar justamente esse ar voltado para o esporte para que a gente possa ter ainda mais um plus aí para que elas possam se desenvolver na sua plenitude. Tá certo. E, Cleiton, hoje a gente está num momento também que é importante a gente falar de que a gente sempre bate muito na tecla do empoderamento feminino, né? E você é uma das referências aí no futebol feminino nacional. Você fundou também a primeira escolinha de futebol voltada a mulheres na Baixada Santista. Então, você também tem essa visão já há muito tempo, você tem uma carreira já a longo prazo que você vem trazendo aí oportunidades também para as mulheres trabalhando com isso. O que o esporte feminino aí de Itanhaém pode esperar de você? O que você pretende? Eu acredito que você já deve ter em mente ações também voltadas às mulheres, né? Porque realmente a gente está num momento em que a gente está realmente batendo bastante nessa tecla e você já vem trazendo isso há muito tempo, né? É, sem dúvida. Eu falo sempre que a minha vida, a minha carreira esportiva e principalmente os sonhos realizados foram muito por conta do trabalho das mulheres, né? Eu invadi o universo feminino através de uma ideia que eu tive que foi trazer justamente o futebol para as mulheres e exclusivamente para as mulheres no Brasil foi um dos pioneiros eu não fui o único mas foi um dos pioneiros aí voltando um pouquinho a história foi quando eu tive um momento na minha carreira como jogador fora do país nos Estados Unidos e lá o futebol feminino era muito forte no alto rendimento era totalmente profissional e eu via que o Brasil por ser o país do futebol não dava espaço para as mulheres isso na década início da década de 90 então faz bastante tempo mas quando eu trouxe a ideia para o Brasil a gente acabou tendo uma aceitação muito rápida porque o futebol ele está no pé tanto dos meninos quanto das meninas brasileiras as meninas e as mulheres hoje gostam do futebol hoje se você pegar os estudos uma fatia enorme de torcedoras e consumidoras do futebol grande parte delas vem por essa por essa fatia feminina pelas mulheres mesmo então nesse decorrer da minha vida eu devo muito às mulheres a minha carreira ela tomou um elevador e eu cheguei de um trabalho social iniciado com as meninas no futebol aos mais altos e megas competições mundiais como Copa do Mundo Pan-Americano Sul-Americano Copa América Olimpíada enfim torneios internacionais onde eu fui durante quatro anos treinador da seleção brasileira dirigir meninas espetaculares nesse decorrer todo mulheres que superaram todos os tipos de barreiras todo mundo fala do preconceito mas teve a falta de estrutura tiveram faltas de organização e sempre elas com esse empoderamento com essa com essa virtude da superação de querer vencer na vida e querer realmente mostrar o valor delas elas alcançaram os mais altos voos e eu estava inserido como um líder como um como um comandante dessa turma então eu devo demais a minha carreira esportiva como treinador e os sonhos que eu realizei quando criança porque um dia todo menino sonha em chegar numa seleção brasileira em jogar uma Copa do Mundo e eu não tive oportunidade por talento como jogador mas eu tenho essa oportunidade de um treinador através das mulheres então eu devo muito essa é uma bandeira que eu sempre vou levantar o esporte feminino ele vem alcançando índices índices inimagináveis cada quatro anos as Olimpíadas tem mais recordes batidos por mulheres a delegação brasileira está sendo cada vez mais composta por mulheres mostram o seu valor não só aquelas que ganham os títulos as medalhas mas principalmente porque elas estão alcançando espaços que até então nunca tinham sido tomados por elas hoje a gente tem aqui na cidade por exemplo tem além do futebol feminino que já é uma tradição tem o rugby feminino o rugby era um esporte que era totalmente machista mais adentro que o futebol era praticado talvez só na Austrália na Nova Zelândia na do norte talvez no Canadá e o rugby dentro de Aen vem sendo campeãs paulistas então a gente elas estão ocupando todos os espaços e eu sou da bandeira de que a mulher pode tudo em qualquer lugar fazer o que devem ser respeitados e prestigiar eu tenho esse compromisso também com o feminino tá certo então você tem aí em mente também trabalhos com as mulheres aí em Itanhaém para o esporte né sem dúvida alcançando todas as modalidades sem que nenhuma delas fique de fora e o que você sente sobre o esporte inclusivo que também é uma coisa que tá tá sendo bastante discutido agora né inclusive eu falo não só na questão de gênero mas também a questão de pra cadeirantes pra pessoas com deficiência qual é a importância do esporte também pra essas pessoas sem dúvida é o agente transformador é o agente salvador né e não só o inclusivo nessa questão da igualdade realmente de gênero mas também é pra aquele que tem uma deficiência a gente vê que tomou esse elevador e hoje tá subindo cada vez mais na sua participação no seu respeito na sua admiração e eu vejo que o esporte inclusive ele tem adquirido também o respeito e a admiração do povo brasileiro né o Brasil ele ele como potência olímpica ele ganha mais medalhas nas para-olimpíadas do que nas olimpíadas tradicionais por quê? porque o brasileiro ele é ele tem um diferencial tem um diferencial ele o bom do Brasil além de ser uma terra fértil de ser um um país extremamente abençoado por Deus ele tem no seu povo um povo que sabe fazer bem e é engajado naquilo que faz eu acredito que o esporte ele é um modelo também diante dos outros segmentos porque essas pessoas elas têm espaço e muitas vezes elas se superam o brasileiro é campeão nisso porque a gente percebe que cada vez mais a gente vê transformação salvação através do esporte também no esporte inclusivo e principalmente no esporte inclusivo e eu não tenho dúvida de que tem aí também já está abraçando a gente já tem algumas atividades aqui nesse sentido mas a ideia é ampliar aumentar proliferar essa gama num momento nesse recém-chegado eu estou tomando conhecimento ainda eu tomei nomeação aqui a semana passada então eu estou tomando todo o conhecimento de tudo que já está sendo feito e já tendo ideias criativas aí para a gente ampliar esses projetos e sem dúvida alguma o esporte de inclusão vai ter muito espaço na gestão onde eu estiver à frente e Cleiton falando agora um pouquinho das crianças a gente sabe que a maioria dos meninos e a gente sabe que muitas meninas já nascem querendo ser jogadores de futebol todo mundo sempre tem um campinho ali onde vai jogar bola vai brincar a gente sabe que esse ainda é o lazer preferido das crianças e como as crianças você tem algum projeto também em mente eu falo não só nessa parte de tornar um profissional mas o esporte também como grade curricular no ensino o que você acha mais importante aí a gente frisar nessa questão eu vejo assim que o ideal mesmo é o esporte estar junto com a educação a gente não pode comparar mas tem que pegar muitas coisas boas que é feito principalmente nos países de primeiro mundo mundo asiático o esporte aqui principalmente no norte da América os Estados Unidos é um modelo disso onde o esporte e a educação elas andam de mãos dadas a criança ela passa o dia todo na escola metade do dia dentro de uma sala de aula e metade do dia numa quadra num campo numa academia praticando esporte usando o esporte justamente como essa ferramenta adicional de auxílio nesse processo como a gente falou educacional social de saúde e do bem estar então a gente tem que ter um cuidado porque a gente não tem a mesma estrutura né pra você oferecer algo dessa maneira a gente tem que ter uma condição econômica mais próxima possível dessa dessa régua que tem nesses países de primeiro mundo mas a gente tem a criatividade a gente consegue criar ações e programas num contraturno escolar que possa desenvolver e interagir com as crianças principalmente porque esse momento que o mundo vive é o momento que mais se evidencia essa atividade e essas ações hoje se você deixar a criança que tem um nível social talvez mais elevado eu passo o dia inteiro no computador ou através das redes sociais com o celular na mão e a criança que não tem o mesmo poder aquisitivo muitas vezes ela está deixada de lado e está sendo ali atraída por outras situações que não são sadias principalmente hoje que o pai e a mãe tem grande parte do seu dia fora de casa trabalhando correndo atrás do lado do sustento da provisão e muitas vezes a criança ela fica em vulnerabilidade ali porque ela não tem alguém para estar instruindo estar aconselhando estar caminhando junto discipulando literalmente fazendo sendo participante dessa formação de plenitude de ser humano integral e eu acho que o esporte ele tem que ser exatamente esse piloto para poder comandar esse contrato escolar das crianças dessa base que eu vejo que é o mais importante o esporte é para todos mas especialmente para que nenhuma criança fique de fora e Cleito agora falando um pouquinho de um programa muito importante que tem aí na cidade de Itanhaém até você chegou a citar ele é o Aqui Tem Esporte ele é bem famoso na cidade e ele atende cerca de 5 mil pessoas em núcleos instalados em diversos bairros do município como você pretende trabalhar as modalidades dentro desse projeto que já existe Então exatamente como a gente falou no começo em quatro pilares a gente já tem aí um trabalho já social sendo feito proliferado acho que isso foi uma uma ideia muito benéfica que essa gestão atual pelo prefeito Marco Aurélio ter criado essa maneira de ter um termo de fomento o terceiro setor sendo agregado para poder nas comunidades onde ela tem um alcance maior ser utilizado o esporte como ferramenta para isso e essa estruturação desse terceiro setor foi importantíssimo para que para que esse modelo do Aqui Tem Esporte pudesse dar certo na base eu vejo que isso está bem firmado está bem bem realizado a gente pode ampliar com mais recursos a gente pode ampliar com mais ideias com mais ações mas o segundo pilar eu acho que pode ser melhorado ainda mais que é o pilar do desenvolvimento porque ali a gente tem um núcleo só quando a gente começa a traçar desenvolver núcleos separados do processo de iniciação para um processo de desenvolvimento depois para um terceiro pilar de competitividade de alto rendimento eu vejo que você tem uma estruturação maior e você começa a colocar uma maneira da criança se projetar no esporte a gente sabe que nem todos vão chegar lá em cima mas ela tem algo para buscar uma meta e o esporte vai agregando todos os outros valores que a gente já colocou aqui então eu vejo que é muito importante a gente já ter essa base sólida que já existe acho que pode ser ampliada ainda mais mas a gente consegue agora no segundo e no terceiro pilar já dar uma uma estruturação maior para que ela possa realmente ser estar literalmente voltada para aquilo que a sua vida vai aparecer que vai mostrar eu estou falando tudo isso porque eu sou retrato disso eu comecei num projeto social com a escolinha de futebol feminino e depois a gente alcançou um segundo pilar que foi o desenvolvimento onde a gente teve um segundo núcleo depois um terceiro que foi o competitivo alto rendimento então eu passei por todas essas fases com o trabalho social com esses trabalhos assim muito semelhantes ao que é o programa que tem esportes e algumas pessoas já de cara estão me perguntando mas Cleito tem aí não tem estrutura Cleito tem aí não tem uma condição adequada para que você possa desenvolver atletas e transformá-las em quem sabe em potências nacionais internacionais naquela época que eu comecei também não tinha o governo municipal naquela época também precisava de oferecer mais estrutura e não tinha condição para que aquilo pudesse ser realizado e com engajamento com trabalho e com talento a gente conseguiu chegar é claro que passa por um processo de muito de muito de muita determinação passa por um processo de voluntariado de ajuda de um engajamento da comunidade dos pais mas isso é bom porque envolve mais pessoas quando você não tem essa estrutura com muita facilidade como acontece nesses países que eu coloquei onde eu tive oportunidade de morar inclusive principalmente nos Estados Unidos que eu morei duas vezes lá eu sei que aqui você dá mais valor porque aqui você tem mais dificuldade para conseguir quando você alcança e você escala cada andar ou cada degrau você vê como uma vitória e faz você olhar para trás e falar eu consigo eu vou continuar eu vou prosseguir e eu acredito que toda essa situação que eu vivenciei nos meus anos de atleta e também de treinador de futebol de projetos sociais chegando aonde Deus me permitiu chegar que foi disputar competições as megas competições mundiais né Olimpíada Pan-Americano Sul-Americano Copa do Mundo faz eu olhar para trás e ver que vale a pena que dá para a gente chegar dá para a gente fazer sem ter a mesma estrutura desses outros países então é com trabalho o brasileiro como eu falei para você ele sabe rebolar ele sabe ele tem um swing que a gente vê muito talento e muito engajamento e acredito nesses valores nesses valores nessas virtudes que dá para a gente transformar a cidade através do esporte dá para a gente ter a cidade as crianças e a juventude através do esporte e dá para alcançar voos maiores conforme eu eu mencionei aí na minha trajetória de muitos outros exemplos que se tem na própria cidade essa sua vivência em países de primeiro mundo com certeza te deram uma bagagem muito maior agora para você assumir também uma secretaria e com certeza toda essa experiência vai ser muito benéfica para a população de Estanhaém exato como eu falei nem tudo dá para você copiar porque é uma outra cultura é uma outra geografia é uma outra realidade é uma outra situação econômica mas muita coisa dá para você adaptar do que você aprendeu de benéfico lá fora e é essa adaptação é aí que eu quero chegar não sei se eu fui muito claro mas é essa adaptação que eu falo que é o rebolado do brasileiro o brasileiro sabe rebolar e fazer melhor com muito menos entendeu eu vivenciei isso o futebol feminino não tinha estrutura no nosso país comparado aos Estados Unidos a Alemanha a China ao Japão a Suécia que são países que tem toda a estrutura mas aqui a gente tirou as melhores jogadoras eu vou pegar um exemplo da minha área a marca é uma menina que saiu do interior do Alagoas na cidade de três riachos onde não se tinha esporte onde ela jogava no meio do areião com os meninos sem chuteira sem meia sem bola sem campinho adequado e seis vezes é considerada a melhor jogadora do mundo é a Pelé do futebol então olha esse exemplo é um exemplo que quem imaginar que uma menina com 12 13 anos jogando futebol numa periferia do sertão do Alagoas poderia alcançar o topo do mundo e se manter no topo porque as vezes não é difícil chegar no topo é se manter no topo e é isso que eu falo que o brasileiro ele tem de melhor esse rebolado esse jeito de poder encarar a dificuldade e se superar faz dele mais que vencedor é nisso que eu vou bater é nisso que eu acredito eu chego muito motivado em querer a cidade é das pessoas a cidade é feita para as pessoas que vão viver e terem alternativas de vida de acordo com as suas necessidades e a gente está aqui através do esporte para suprir uma boa parte dessas necessidades e principalmente volta a falar as crianças é a prioridade as crianças hoje é a nossa prioridade a gente tem que oferecer o esporte como ferramenta nesse auxílio no processo de desenvolvimento educacional social e de saúde principalmente em tempos de pandemia em tempos em que o mundo está mudando tudo passa a ser novo e a gente tem que se adequar a esse mundo novo o esporte tem que ser utilizado para fazer a criança ter uma realidade de princípios e valores que vão permear para a sua vida toda Cleito o nosso programa está chegando ao fim eu sei que a gente ainda tinha muita coisa para discutir mas o nosso tempo é curto já estendo o convite para uma próxima oportunidade eu queria te parabenizar por todo o seu trabalho realmente muito importante é muito importante tudo isso que você falou não só para Itanhaém mas essas ideias também para serem copiadas em outros municípios queria te dar boas-vindas então como novo secretário de junto aí em Itanhaém e até uma próxima oportunidade muito obrigada viu eu que agradeço eu quero deixar bem claro que o discurso é um discurso técnico literalmente de quem é da ponta mesmo de quem é da grama de quem é da quadra não é um discurso de gabinete e eu chego com esse brilho nos olhos para tentar realizar tudo isso eu sei que às vezes a gente vem num discurso todo pomposo e encontra um cenário diferente mas eu estou disposto a superar o cenário e estou disposto a trazer o esporte para todos e para todas sem ninguém ficar de fora muito obrigado obrigada parabéns pelo seu trabalho então e quando você já tiver assumido com mais tempo você conta para a gente como que está sendo a experiência tá bom com certeza fica o meu compromisso aqui com vocês obrigada esse foi mais um Alesp Conecta e se você perdeu qualquer um dos nossos programas você pode acessar a nossa página no Youtube da Rede Alesp muito obrigada até um próximo programa tchau tchau tchau